André Mota Fala Chico, beleza? Eu André aqui de Brasília Queria que você fizesse um comparativo aí curtinho se possível pra gente Da Suzuki SV e da Interceptor Eu sei que as propostas são diferentes Mas como a cilindrada é parecida Eu queria saber de você Qual que você acha que é o melhor custo-benefício Qual que é a mais vantagem Melhor desempenho, tanto pra dia a dia quanto pra viagens Poxa, que legal Valeu, abraço Caraca André, que pergunta espetacular, cara Muito legal Eu nunca tinha imaginado Um comparativo desses Muito bom, cara Não tinha imaginado A proposta é a mesma De ambas É uma moto urbana E que dá pra você fazer viagens Claro que a Interceptor Ela acaba sendo Um pouco menos convidativa pra fazer viagem Por causa do banco Mas tudo isso se resolve com banco de conforto Almofada em gel, enfim Mas ambas têm uma proposta urbana Pra pequenas viagens também Tem a mesma proposta São motores bicilíndricos A diferença é que A Interceptor Ela tem um motor bicilíndrico em linha E a SV650 Ambas são street São naked A SV Ela tem um motor em V90 graus E aí, cara A SV650 é de longe Mas de longe O melhor custo-benefício De longe Por quê? A manutenção Suzuki é mais barata Por incrível que pareça É muito mais barata É muito mais barato hoje Se manter uma SV650 Do que uma Interceptor 650 A manutenção Suzuki Ela é mais em conta A manutenção básica Que eu tô falando Você trocar óleo Trocar filtro É pelo menos 50% Mais barato Eu garanto isso a você Porque eu tenho uma Vestron 650 E tenho também o Interceptor Mesmo não indo buscar Ainda não fui buscá-la A gente tá falando agora No início de dezembro Dia 7 de dezembro De 2020 Ainda não fui buscá-la Na concessionária de Campinas Mas eu sei os preços De manutenção Só pra você ter ideia A primeira revisão Você vai gastar no mínimo 600 reais Na primeira revisão De 500 quilômetros Enquanto a primeira revisão Isso no caso De uma 0 quilômetro Que no caso da SV650 Já não tem mais 0 quilômetro Essa moto Já saiu de linha Mas ela compartilha peças Com a Vestron 650 E a minha primeira revisão Com a Vestron 650 Eu gastei 164 reais 164 reais Se eu não me engano Não bateu nem 200 reais A primeira revisão Que foi feita com 1.000 quilômetros O dobro De quilometragem De um Interceptor Então vamos supor Que você consiga Eu sei que os preços São muito Se bem que hoje Você consegue achar Um SV650 Na faixa de 25 mil reais 24 Com baixa quilometragem É uma moto Que você encontra Muitas aí Com baixa quilometragem Você acha Entre 20 E 25 mil reais Bem conservadas Você acha Muita SV650 Bem conservada E com baixa quilometragem Recomendo essa moto Mais do que a Interceptor Não que eu não goste Da Interceptor Adoro Mas quando a gente fala De custo-benefício Potência Poxa É uma moto De 72 cavalos 6 quilos De potência De torque Desculpa 6 quilos De torque Então É muito superior A Interceptor Gosto da Interceptor Acho uma moto Muito divertida Para uso urbano Ambas são Inclusive aqui no canal Eu tenho um test ride Tanto da SV650 Eu fiquei impressionado Com a ciclística Que é diferente Completamente diferente Da Vestron Que é uma moto maior Mais parruda Você tem aí Movimentos mais Mais lentos No meio urbano Enquanto a SV650 Ela se comporta Como se fosse Uma moto 250 Uma moto ágil Uma moto leve E uma moto forte Mesma coisa A Interceptor Que é uma moto Que se dá muito bem No meio urbano Ela tem também Um comportamento De uma 250 Mesmo ela sendo pesada Mas ela tem Um comportamento Muito bom E excelente Agora Quando a gente fala No custo-benefício E aí eu boto Custo-benefício Com qualidade Não estou falando Custo-benefício Sem qualidade Não É um custo-benefício Com muita qualidade A SV650 É muito superior Então Recomendo Até mesmo Que você ache Uma SV650 Rodada Usada Você não vai achar zero Mas vale mais a pena Uma SV650 É páreo duro Páreo duro Porque eu admiro muito A Interceptor Mais cara Excelente sua pergunta Porque é uma pergunta Extremamente difícil De responder Mas Sem dúvida Eu iria de SV650 Não desmerecendo Uma Interceptor Que aí no caso Pelo preço Você junta mais um pouco E pega uma zero quilômetro Você pega uma Interceptor Zero quilômetro Mas cara Em comparação A qualidade E ao custo-benefício E a economia Que você vai ter De manutenção Com uma SV650 Da Suzuki Vai de SV650 Sem dúvida E aí Legenda Adriana Zanotto